Quando o solo já está degradado e o plantio é feito, não tem o que fazer? Lógico que tem o que fazer, tá? O que tem que fazer é o quê? Primeiro passo é entender 100% o método da mudança. Primeiro passo. Então, a formiga cabeçuda é de ambientes degradados. Se ela está lá, é porque o ambiente está degradado. É o início do processo da sucessão ecológica. Em terras ácidas, geralmente, em terras degradadas. E ela está lá. Então, não é que não tem o que fazer. Tem o que fazer. Se você fazer certo, se você aplicar o método da mudança, você vai ter o resultado. Agora, se você quiser aplicar partes, mas eu vou fazer só agrofloresta. Ah, eu vou fazer só agricultura hidrodinâmica. Aí, vem a formiga e corta. Vem a formiga e corta. Então, é esse o processo. Então, qualquer área é possível você contar. Qualquer área vai ter formiga. Qualquer área vai ter inseto. Mas, é justamente trazer essas condições que nós estamos trazendo para vocês aqui sobre o método da mudança, aplicando os cinco pilares. Certo? Com a coisa que você sabe. Com a coisa que você pode encontrar. Amém. Com a coisa que você pode encontrar.